O trem vai vazar e eu não cheguei velho, eu preciso disso aqui, oba, já foi, opa, tem outro ali, o trem tá vazando mano, eu tenho que ir pro trem, já foi, já foi, já foi, já foi, vamos, vamos, eu tenho que ir pro trem. Ih, caralho, merda, ah, meu pai, vamos, me ajuda aqui, simbão, obrigado, é nóis, por que você não vai dirigindo pra eu atacar a metrana, vamos, cuzão, vamos, vamos buscar esse trem nessa porra, eu já vou por aqui, ó, que eu tô ligado que ele vai obstruir o trilho, ó, ó, falei, 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 aqui eu não tive tanta dificuldade pra chegar no meio, Não, eu quero que eu mande bem dessa vez, já matei ali isso, não é bom. Ih, tiro passou perto. Trabalhando nisso. Não bate, só sete, pelo amor de Deus. Tô vendo, tô vendo, tenta me dar uma instrução um pouco melhor que essa. Também saquei que é isso. Ih, cuzão quase pegou. Tô vendo também, você pode me dar uma instrução um pouco melhor ou não? Caralho, velho, vai ser foda chegar nesse trem, hein. Ainda mais que só sete batendo assim, é igual o idiota, GTA puro aqui. Cara, GTA, filho, eu tô falando, tomei NC, cuzão. Já tomei NC nessa porra. Bom, vambora, 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 agora vai, agora vai. Consegui, ok, sem bater, vamos por aqui agora, sem bater, santo. Você devia ter feito isso antes, mas tá valendo. Agora é a sua chance, passou minha direção. Vou largar o pipoco aqui agora. Cadê ele? Meu Deus, tem uns caras. Onde tá aqui dentro? Aqui dentro e aqui em cima. Foi geral, tem outro aqui. Já foi. Aqui tá cheio, meu Deus. Tenta acertar eles. Não tem instável. Eles estão colocando granada. Por mais dois. Mais um aqui no cantinho. O cara aqui em cima do tanque. Ah, meu Deus, cadê? Temos que chegar na frente do trem. Vai, vai, acelera, sangue bom. Continuem. Vai em cima. Ai, ai. Tomando dano. Muito dano. Nossa, ainda bem que eu peguei aquele cara aqui. Ainda bem que eu peguei aquele cara aqui. Explode, não sei. Isso, explode. Vai, explode. Deixa eu atirar. Boa. Mano, mas tá tenso. O jipe tá indo pro caralho. O jipe tá indo pro caralho. Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, o maluco tacando granada ali. Pode deixar. Ah, mouse e cinco. Ufa. Nossa, foi por pouco. Foi por pouco, cuzão. Ah, vamos parar o trem com esse jipezinho assim. Claro, né, cara? O tamanho desse trem, o peso disso. O maluco simplesmente vazou, vai me deixar na merda? Caralho. Ah, aí eu vi vantagem, hein. É ruim de agora não parar esse tempo, cuzão. Nossa. Olha o maluco voando ali. Caralho. Ui. Eita. Porra, se isso caiu e explodiu, eu tava perdido. Caiu e explodiu. Ainda bem que foi longe. Ui. Olha o outro maluco voando. Caralho, cuzão. Eu ia falar, tem um maluco ali em cima. Tem que ter cuidado. Acho que não mais, né, velho? E aí, tô vivo? Deu merda de vez? Ai, que dupla badass, hein. Eu e Zuzman. Larga só a gente que já era essa guerra. Puxa a merda. Isso acabou de acontecer? Conseguimos. Essa vai ficar pra história. Espero que o Styles estava com a câmera. Esse Pearson bem que podia sair dessa cola por cima. Espero que ele estava com a câmera. Entendi. Siga-me. Vou levar vocês pro seu pelotão. Desculpe. Quem diabos é você? Uma amiga. Depressa. É, quem é amiga eu sei. Senão você teria matado nós dois e deixado o cara vivo, né? Mas isso não me respondeu ainda quem é. Porra. Tá, já deixa um comigo aí. Já deixa um comigo aí. Tem uns carinha ali. Matei um que nem vi. O outro que eu tava atirando não tinha morrido. Vamos, só vamos. Ui! Tem uns caras mais perto do que eu imaginava. Acho que o tanque vai acabar com a vida deles, hein. Bora, bora. Foi os dois, foi os dois. Vamos, vamos, avança. Deixa eu agachar aqui pra ver qual é. Opa, mas vai ter. Eu falava que era certo que ia ter alguém me esperando, né? Ui, ui, ui! Lembra de rilar nosso daqui até uma granada. Pelo menos foi de fumaça. Fora da fumaça é que eu também não vejo os caras, né, velho? Não tem problema não. Deixa eu já me rilar aqui. Deixa eu ver. Não tem problema não ver os caras. Quero ver eles ficarem ali com a minha granada. Já foi pro saco. Vamos. Caralho, foi um só? Meu Deus. Preciso de emo, velho. Isso aqui é emo? Não sei, mas tem uma arminha. Ui, tem um cara deitado ali, cuzão. Não tem granada. Fudeu. Tem um carinha deitado ali, velho. Fudendo o cu. Já foi, o Dali tava tentando fugir. Vai tomar um Pipokovski. Nossa, coletor. O cara tentou deitar ali. Já foi também. Nice. Vamos, 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 vamos. Vamos avançando. Nossa, tem mais. Calma. Zuzma. Por favor. Ah! Ai, ai, ai. Zuzma. Ignora que eu tenho que matar os carinha. Me dá logo um kit aí. Boa, peguei o cara. Tem um na esquerda aí. Pega ele. Já vi que eu vou ter que pegar. Tem outro ali. Errei o tiro. Não pode errar. Só sete esses tiros. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Não pode errar esses tiros. Só sete. Ah, mas tem uma wave aqui. Pouca munição, mas pelo menos, né? Aqui tem uma MP40. É melhor do que eu ficar de sniper. Vamos, vamos, vamos. Agora eu passo aqui mole. Já foi o primeiro. Aqui eu tô sentindo que tem um carinha. Já foi. Já foi o dali. Não, mas tá indo. O dali tentou fugir. Não vai conseguir porque... A granada. A granada. Eu não tenho granada, né? Deixa eu tocar uma fumacinha aqui. Eu protejo a Vivian. E se eu precisar, eu dou uma recuada. Foi mais um, eu acho. Agora foi mais um. Aquilo de costa. O daqui não foi ainda, mano. Os caras demoram a morrer pra caralho. Boa, 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 boa. Eu vou querer um kit já, já. Vou querer um kit já, já. Já manda aí, já manda aí. Cadê? Uma ajuda seria bom. Obrigado. Olha o cara snipando. Acabou a munição. Não, fodeu, fodeu. Quero ir no sniper. Foi o que tava atrás da caixa. Errei o tiro no outro. Errei de novo. Não posso ficar errando assim, não, mano. Boa, 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 boa. Vamos avançando, vamos avançando. Até que, enfim, o Zuzma resolveu dar uma avançada pra ajudar, né? Tava eu e a mina aqui largando o aço e os caras nem aí. Eita, deu uma travada no jogo. Ah, mano, não começa a travar, não, hein? Não me assusta, não, hein, mano? Se começar a dar pau de novo nessa campanha, eu tiver que fazer, eu vou ficar puto. Aqui, amigo, é amigo, é amigo. Nossa, quase larguei o prego no amigo. E aí, o que houve? Mas pelo lado bom, acabamos de alertar de todos os malditos postos avançados alemães da região. Então temos que ir. Só quando terminarmos a missão. Não é mesmo, Major? Precisamos da sua ajuda... Não sei como, mas o Zuz e eu sobrevivemos à destruição daquele trem por tempo suficiente pra gente se encontrar com uma francesa durona. É conhecida como Rousseau. Ela é membro da resistência e se puder acreditar, ela nos fez remexer destroços para achar uns documentos. Ela precisava deles para uma missão em Paris. E ela tinha um serviço pra gente também. Depois que explodimos aquele trem, ganhamos tempo para Paris. Agora a resistência vai usar os documentos que capturamos para se infiltrar no reduto nazista da cidade. Podem contar comigo. É, cuzão, a francesa é badass. Aí, não fiz porra nenhuma nessa fase. Zero ação, zero memento. Eu só tomo no cu mesmo. Então, eu vou... Tchau.